É com satisfação e prazer que me dirijo a vocês para convidá-los para um evento extraordinário que será realizado em nosso estado. É importante a presença de você, empresário, porque teremos nesse evento uma relação muito forte com os empresários paranaenses através da própria fomento que estaremos colocando produtos financeiros à disposição desses empresários e é de grande valia e importância em relação do contato que vocês terão, do network e principalmente das grandes possibilidades de negócios que surgirão. Levamos esse convite a todos vocês com muito carinho e a Fomento Paraná estará à disposição de vocês nesse evento.